Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita Isso também passa Então perguntaram a ele o porquê disso E ele simplesmente respondeu Que era para se lembrar Que quando estivesse passando por momentos ruins Poder se lembrar de que eles iriam embora a qualquer momento E que ele teria que passar por aquilo por algum motivo Mas essa placa também era para lembrá-lo Que quando estivesse muito feliz Que não deixasse tudo para trás Porque esses momentos também iriam passar E é exatamente disso que a vida é feita De momentos Momentos quais temos que passar Sendo bons ou não Para o nosso próprio aprendizado Por algum motivo Nunca esqueça do mais importante Nada é por acaso Absolutamente nada Por isso Temos que nos preocupar Em fazer a nossa parte Da melhor forma possível Esse texto é de Chico Xavier